Que a partir de agora é tudo com ele, pô! Valeu o JPH da VP! O seu novinho pra direto! Ele tá louco o peito pra ver! Eric FB! O que é que parece? DJ PH que tá tocando, cai no avião, se ligar nessa! Passa jogando a xareca, jogando a xareca, jogando a xareca! Ai ai ai, dá por piaga, vai te macetar, te machucar! Pega com a xareca ela joga de 4 O Lá pra trás, juro em juízo nenhum! Ela joga de 4, olha pra trás, sem juízo nenhum... Neve-nope e pede pra botar com força na sequentia do 32. Pe-pe-pe de pede pra botar com força na sequência do 32! Essas minfitas, elas tão safadão demais Essas minfitas, elas tão safadão demais Tá jogando pro PH de um jeito muito eficaz Tão jogando pro PH de um jeito muito eficaz Olha o trem bola passando Piranha de quatro sorrindo Cansar num parofão num pote do imprimindo Duipi nadando na minha cama Pensando no coração lindo Olha o trem bola passando Ai ai ai, da pupiaga Vai te macetar, te machucar Ai ai ai, da pupiaga Vai te macetar, te cagabunda Essa é a tropa do Perdeu O melhor da favela Sem panelinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí